Não, peraí, peraí, apaixonado, não, apaixonado é uma palavra muito forte, é digamos que eu tô, sei lá, interessado, bastante interessado, talvez. Eu tô muito mais interessado do que eu já tive por qualquer mulher, é, não, mas apaixonado, apaixonado, acho que ainda não é o caso, não. Se isso fosse verdade, vai acabar com a minha reputação, bom vivam, solteirão convicto. Pô, minha fama de mal vai pro ralo, né, eu não gosto de me apaixonar, eu não gosto de me apaixonei uma vez, eu sei que é uma merda. Como é que as pessoas conseguem se sentir bem, sentindo palpitação, as mãos suando, o pé na bamba, o coração querendo sair pela boca. Isso não é vida não, meu irmão. Depois fica assim, né, sem conseguir dormir, pensando naquela mulher que possivelmente tá lá. É, porque possivelmente, né, é melhor pensar que ela tá lá do que... Eu aqui insônio, pensando no sorriso dela. Adorme feito um anjo. Um anjo sorridente. Para com isso, cara. Para com isso. Pode ir parando, porque senão vai voltar tudo como era. Pô, tá no bar com os amigos, tem que correr pro banheiro pra atender o celular. Aí fica com medo, fica com ciúmes, começa a ficar inseguro, não? Pô, frenesi é uma palavra bonita, mas é bonito no nome. Frenesi. Frenesi. Cara, frenesi é lindo. Seria melhor se fosse correspondido, né? Porque ela... Caraca, ela tem os mesmos discursos que eu, quando só quero sexo. Ai, amor, olha... Você é lindo, eu adoro a sua companhia, mas... O problema não é você, sou eu, sabe? Vamos curtir o momento. É porque eu saí de um relacionamento difícil. Difícil há pouco tempo, sabe? Ai, cara... Quem diria, hein? No meu dia de caça, eu viro presa. Quem diria apaixonado? Não, o que? Apaixonado, amor. Apaixonado. Tá falando apaixonado aí desde o começo? Eu tô discordando. Apaixonado. Se não é apaixonado, não. Se eu punisseu. Obrigado.